Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Compre na Prime MTG, parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí, plenar, eu sou Rafael Zazes do Formato For Fun e a gente tá aqui pra falar da última história aí, pra encerrar a história de fato de Strixhaven. A gente vai passar aí pela história do Kylian Lu, ele foi deixado por último, né, um dos personagens que eu mais gostei, assim, de saída. Ele tem um estilo bem da hora e tal, e é uma história, assim, que eu achei ela bem legal, ela é bem movimentada desde o início, mas esse personagem aí, ele levantou algumas questões aí dentro da comunidade asiática do Twitter, né, pelo menos foi onde eu vi um pouco mais de o pessoal reclamando um pouco, né. Mas a gente vai seguir então aqui, né, conversando sobre isso, e a história, ela tá bem legal, ela tem uma movimentação bem bacana, e a gente vai falar sobre ela agora, vamos nessa. Galera, a história já começa com um combate. O Kylian tá enfrentando um professor, ele, esse professor já tinha derrotado uns seis alunos, ele estava tudo no chão, caído, sentindo muita dor, e o Kylian tava dando o máximo dele ali pra passar por aquele combate, aquele teste de combate ali. Ele, ele, é legal assim que o texto ele bota que as magias Silverquill, elas são completamente conectadas à ideia da mensagem, da fala, no caso ali. E aí o Kylian, ele vai falando as palavras, até em inglês elas tão rimando, né, tipo, são insultos, é muito a dinâmica da batalha de rima, de tu insultar a aparência, falar que a magia do outro é ruim e tal. E conforme vai fazendo, essa magia vai tomando formas, né, são flechas e facas que voam. Tem uma hora que o Kylian invoca uns trolls de tinta pra atacar o professor, o professor se defende com uma esfera de tinta também e tal, eles ficam naquele combate. A hora que o Kylian, ele acha que tomou ali a mão grande, ele é atingido pelo professor com várias flechas de tinta que vão no coração dele. E esse ir no coração, ele vai ter meio que uma semelhança com a ideia do Genjutsu do Naruto, né, ele evoca ilusões que são tão poderosas e fortes, né, forte no sentido de pesado mesmo, né, que ela chega a ter daí consequências na questão física, né, no corpo físico. E aí o Kylian, ele vai começar a lembrar do barulho da bota do pai indo embora, de um monte de coisa assim, problemas de família mesmo, né, aquilo acaba derrubando o Kylian. E o Kylian, ele, né, vai cair e tal e vai ser derrotado, assim como os outros, ele vai ficar com aquele gostinho, né, aquele peso ali do fracasso. Ele é levado pra enfermaria, lá na enfermaria ele é curado, né, ele, tipo, a enfermeira consegue tirar aquela magia de tinta de dentro dele, né, até que a reitora ali, a Sheil, né, aquela coruja, ela chega pra falar com ele que... ela chega pra conversar com ele, conforta ele um pouco e tal, né, ele meio que agradece, mas ele não dá muita bola pra ela, por quê? Ela tá tentando incentivar ele a tentar fazer algumas coisas dentro da magia da luz, e não ficar focando só no treino da magia de sombras, né, de que a magia da luz, ela é importante, é uma magia que ela pode ser muito poderosa. Aí o Kylian vai falar assim, ah, o problema é que magia de luz não é forte em batalha. E aí a Sheil fala, não, aí que você se engana, né, ela, ao contrário, né, ela pode criar muitas coisas, ela pode transformar coisas, né, ela é bem... ela é poderosa no momento da batalha em que ela é mais necessária, é quando ela brilha de fato, né. Ela até fala assim que a magia de luz, a luz penetra qualquer frestinha que a sombra deixar, mas a sombra, apesar de esmaecer a luz, ela não consegue acabar com a luz. Então por isso que a luz seria mais poderosa e tal. Ela tenta confortar ali um pouco o Kylian, né, ele tava descansando depois do combate, mas daí ele tem ali um... aparece na mão meio que um... algo escrito na mão dele, era uma magia que os pais usavam pra avisar os filhos, pra eles não perderem algumas coisas, né. Ele tava ali, aparecia uma palavra na mão dele, que aquilo começava a coçar, e ele lembrava que ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Que no caso dele era viajar, né, ele tinha que pegar um barco que levaria ele até um outro lugar ali, onde ele tinha um compromisso, que era lá na Biblioplex mesmo, né. Tipo, ele tava num lugar onde teve aquele treinamento de combate, ele tinha que voltar pra parte central do campus. Nesse barco, ele vai acabar se encontrando, né, ele quase não consegue chegar no barco, né. Na hora que ele chega, o barco já tá saindo daí, é a primeira vez que ele usa magia de luz, né. Essa magia de luz cria meio que uns degraus no ar, onde ele vai pisando e chega até o barco. E aí, o que ele faz? Ele encontra essa garota, né, ela acaba chamando... puxando assunto com ele. E daí, ela começa a conversar com ele sobre a questão da magia de luz, a magia de sombra também, né, o mesmo papo ali. E ela começa a falar umas paradas que ele fala, nossa, isso parece que é meu pai falando, falando assim, ah, a misericórdia é pros tolos, né, magia de luz não serve pra nada, não sei o que e tal. E ela, assim, dá a entender no texto que ela tava querendo chamar a atenção dele, meio que seduzindo, mas a ideia dela era meio que instigar ele, assim, né, a continuar nesse treinamento de sombras, assim, até gera uma ideia que talvez o pai dele, talvez tivesse mandado ela falar daquele jeito e tal. Ela oferece pra ele, ó, tem um negócio que você pode tomar que vai te ajudar com essa dor na garganta, que eu sei que você tá sentindo, ele tava, né, com um incômodo na garganta, assim, e que, de repente, vai te ajudar, né, a melhorar a sua magia, focar e tal. Ele nega ali no momento, ele acaba não dando muita conversa pra ela, mas apesar de meio que também ficar um pouco atraído, né. E aí, a hora que ele chega, ele vai até um local onde tá rolando ali, eu não entendi se era uma convenção ou o que que era, né. E lá quem que ele encontra? Aquele que tá vagando por vários dos muitos e incríveis contos aí de Strixhaven, Quintórios, nosso querido elefantinho, ele encontra o Quintórios, ele chama o Quintórios, ah, e aí, Quintórios, não sei o quê, aí, ah, e aí e tal, não sei o quê, o Quintórios tava com vários livros, né, o Quintórios fala, ah, tá todo mundo falando, né, da sua luta hoje com o professor, que a galera falou que foi da hora, né, apesar de você ter perdido, o pessoal tá falando bastante de ti, não sei o quê e tal, e o Quintórios é preocupado que ele sabia que ele ia ter que encontrar o pai dele em breve, não sei o quê, e aí o Quintórios fala, ah, eu tenho um negócio da hora aqui pra ti, ó, ele pega e entrega um livro, porque o Quintórios vivia na biblioteca, né, e ele achou um livro e lembrou do Quintórios e falou, ó, pega esse livro aqui, dá uma olhada. Aí o Quintórios, que tava preocupado com aquela dor na garganta, ele olha aquele livro e fala, caramba, é a história, né, de um mago, Silver Quill, né, que também usava as magias ali e tal, ele, apesar de que ele usava mais magia de luz, né, e que ele era mudo. E aí, sendo mudo, ele usava, né, sinais de mão, e mais uma referência a Naruto, né, ele fazia os jutsus com a mão ali, né, não seria jutsus, seria mais como se fosse uma língua de sinais, no caso, né, mas eu achei engraçado essa comparação. E aí, ele fala assim, e aí com essa magia de mão, ele conseguiu usar as mesmas magias, né, de palavras e tal, mesmo sendo mudo. E teve uma vez que ele conseguiu fazer dois exércitos, apertarem as mãos e selarem uma paz, acabarem com o conflito. Aí o Quillian, ele... No texto, ele só fala assim, ah, meu pai tá me esperando e vaza, assim, dá a entender que ele ficou meio grato, mas ele acabou não agradecendo, assim, eu tenho a impressão que o Quillian, ele foi meio que treinado pra ser meio arrogante mesmo, né. Enfim, aí o que que acontece? O Quillian, ele encontra o pai dele, o pai dele fala, começa a cobrar um monte, ele falando assim, ah, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você tem que se dedicar mais nessa coisa. E ele, eu sei, pai, desculpa, não sei o que. Ele, por que você não pode dar bobeira? Porque os ori que estão aí, você é poderoso, eles vão querer te cooptar, vai ter gente que vai querer puxar teu tapete aqui dentro, não sei o que, você tem que estar sempre preparado pra um combate, você não pode ficar vacilando, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso, e o pai dele vai parar nas orelhas, nas orelhas, nas orelhas. E quem teve pais cobradores, não é o meu caso, graças a Deus, mas eu sei de amigos e pessoas que tiveram pais que cobram a todo momento, tipo, nada que você faz tá bom, tudo podia ser melhor, tudo podia ser diferente, ou então tem que se dedicar mais e tal, e aqui, ó, nas orelhas, nas orelhas, nas orelhas, nas orelhas, e aqui, ó, que ele não aguentando mais aquilo, até que o pai dele vai embora, e ele meio que sente um alívio, assim, né, é interessante, assim, como a ideia do pai dele indo embora, é um trauma, é o que a magia negra lá, invocou nele, mas nesse momento também, né, a presença do pai dele era algo que incomodava e tal, e ele fica ali estudando, e se debruçando sobre aqueles livros ali, e pensando em várias coisas, ele pensando naquela, no livro ali de sinais, que o Quintório tinha dado pra ele, na tal da poção, que a Fanesa lá tinha, é, oferecido e tal, e ele tava meio perdido, sem saber, e aí, o, o nanquínio dele, né, o, o pet dele, o nanquínio ali aparece, né, o, inclusive esse pet, ele tinha sido um ponto de problema entre ele e o pai, porque o pai tinha proibido ele de usar o pet em combate, né, que o pet, ele auxiliava aqui, e ajudava ali e tal, ele não era forte em combate, né, mas ele era bem, é, importante, e o pai dele falou assim, não, você não, não deve usar ele ali nesse combate, nesse treinamento, que você não pode ficar dependendo dos outros, você tem que ser suficiente por si próprio, aí ele pensa assim, quer saber, eu acho que eu devia aceitar a oferta da Fanesa, vamos ver o que que essa poção aí pode me ajudar, né, ele tem aquele incômodo na garganta ainda, e ele pega e vai, ele vai até aquele Bow's End, que é o mesmo bar lá, que apareceu em vários contos, né, que a Simone tava, que não sei quem tava, várias referências já a esse bar, ele tava, tipo, ele tava lá na frente, mas ele tava assim, tipo, será que eu entro, será que eu não entro, será que eu entro, será que eu não entro, tal, e quem que aparece ali na frente, a Dina, aquela amiga dele lá, do Murcha Flor, aí ela fala assim, ah, você veio encontrar alguém, tal, dele é, eu acho que ela já chegou, tal, mas não tenho certeza, vamos lá pra dentro, né, pegou ele pela mão, falou assim, ah, eu também vim encontrar alguém, é o terceiro encontro, tal, tô buscando ter novas relações, né, novos amigos e tal, aí ela conta que o cara era dos Murcha Flor também, não sei o que, e, dá pra ver que a Dina tem uma preocupação, assim, com o Kylian, né, e aí a hora que eles estão lá dentro, só que daí a Dina fala assim, ah, a pessoa que eu vim encontrar já tá aqui, você se importa se eu te deixar? E ele tinha visto a Fanesa no fundo, assim, né, ele fala, não, não, vai lá, vai lá, e ele pega e vai até a Fanesa, né, e ela tava bem bonita, assim, aquela coisa assim, bem de que ela tava realmente querendo atrair a atenção dele, aí ele chega, eles começam a conversar e tal, eles começam a falar isso, falar aquilo, eu não lembro agora, né, já faz um tempinho que eu li, mas tem uma parte que ele chega a pegar o livro de sinais lá, ele vê alguns sinais que criavam, né, tipo, usava a magia da luz pra criação e não pra destruição, né, e depois ele fecha e a Fanesa meio que fala assim que ele não devia nem pensar em magia de luz, não sei o que, e ele fala algumas coisas, a Fanesa fala muitas frases que parece que saíram da boca do pai, do pai dele, ele começa a estranhar aquilo, e aí vem o tal do cara que a Dina tinha ido encontrar, o Murcha Flor doidão, fala, ah, então eu sei que é o Kylian, quer dizer então que você anda de encontrinho aí, você anda fazendo, né, passeiozinho com a Dina, aí o Kylian, não, na realidade não, na realidade a gente tava com um projeto aí, a gente já concluiu, né, mas concluiu mesmo, mas ainda tá rolando, não sei o que e tal, ele começa a... e o Kylian, não, velho, não, na moral não, aí a Fanesa só olha assim pro Kylian e fala, ah, então você vai ter dois duelos num dia, né, aí o Kylian, não, não vai ter duelo nenhum, porque a gente não vai fazer isso, não vai acontecer, aí o Murcha Flor lá, o ciumento, fala, ah, vai acontecer sem, bem nessa hora, buf, se afastam mesas e cadeiras, e o Boteco já tava magicamente preparado, pra comportar duelos mágicos ali, né, já meio que vira uma plateia, fica os dois ali, a Fanesa ela tinha derramado o tal do líquido num, 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 numa taça, ou sei lá, e o Kylian fala, tá, vamos testar isso daí, então, ele pega, du, 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 entorna o caneco, na hora ele já sente um alívio na garganta dele, tipo, parece que saiu um peso dele, assim, e os, eles já se metem a tretar, o Kylian, o que que ele faz? Ele já fala umas paradas, tipo, ah, se é feio, se é bobão, se tem cara de dedão, sei lá, ele faz umas rimas ali, malvada, e dessa rima gera uma magia escura, que vai criar ali, uma aranha de tinta gigante, que começa a soltar várias teias e tal, tentando prender o tal do Murcha Flor, Murcha Flor vai ali desviando, não sei o que e tal, uma hora ele tá bem cansado, já de desviar do Kylian, né, ele começa bem confiante, mas ele vai cansando, a magia do Kylian ali foi mais poderosa, aí ele tenta fazer um movimento contra o Kylian, invocando umas raízes e tal, pra acertar o Kylian, não dá certo, e aí bem nessa hora, o Kylian pega a abertura dele, acerta ele com aquela flecha, de escuridão, bem igual a que o professor usou contra ele, e depois a tal da aranha já fecha ele em teia de tinta ali, ele tava imobilizado, imobilizado, e tipo, o Kylian percebe que o olho, a cor do olho do cara vai mudando, assim, tava aquele olho normal, vai escurecendo, assim, e ele percebe que ele tava ali numa, numa pegada de, de querer acabar com ele de verdade, assim, de matar o cara de fato, e aí ele tava sentindo, pô, mas como assim, não, não quero matar ele, né, não quero, não tem por que fazer isso, e a, e a Fanesa lá, é, falando de inovar, misericórdia pros fracos, ou que, ela incentivando um monte ele, a dar cabo do maluco ali, e aí nessa ali da magia e tal, ele consegue perceber uma parada naquele cara, aquele cara, ele era extremamente ciumento, e tal, porque ele, ele tinha insegurança e medo de ser esquecido, então quando ele vê a garota que ele tava afim, que é a Dina, chegando meio que de mão dadas, com um cara que é no Silver Quill, bonitão e tal, já bate a insegurança nele, né, e aí ele já fica todo ciumento, aquela coisa, e por isso que ele foi, né, ele teve aquele acesso de raiva, foi tirar aquela satisfação, mas daí o Killian, ele, ele percebe que na real, era tudo uma questão de problema interno mesmo, assim, era uma coisa que aquele cara sentia, e aí o nanquínio dele, o tal do Doku, o nome do bichinho é Doku, né, aí ele, ele sai de dentro do livro que o Quintorius tinha dado, pro Killian, né, e como ele é feito de tinta, ele faz assim, ele meio que se transforma em figuras de mãos, numa frase que diz, você é suficiente, e aí o Killian lendo aquilo, ele consegue internalizar pra ele aquela mensagem, mas ele sabe que é o objetivo dele, né, na realidade era passar isso pro brother ali, e ele tava caindo cada vez mais, daquelas ilusões e tal, e o cara parecia que tava chegando num ponto sem volta ali, e aí o, a, a Vanessa fala, ah, vai, deixa seu pai orgulhoso, não sei o que, finaliza ele e tal, e aí ele pega e fala, não, não é isso que eu quero, ele vai ali fazer uma magia, vai transformar, né, aquela frase que o nanquínio dele passou, né, do você é suficiente, numa frase, pro cara, e manda pro cara, e na hora o brilho do olho do cara, do cara já fica mais dourado e tal, ele usa magia de luz, né, e o cara se levanta assim, né, com uma cara bem incontente assim, né, satisfeito, e sentindo aquilo no coração, né, que o Kylian mandou pra ele, agora sentindo mais seguro e tal, e simplesmente ele descansa, e a galera bate palma e acabou o duelo, só que daí a garganta do Kylian dói um monte, assim, ele é obrigado a ir pro banheiro, porque aqueles líquidos que ele tomou não tava legal, aí a hora que ele tá no banheiro, a Vanessa entra atrás dele e fala, ah, você decepcionou a gente hoje, né, era pra você ter finalizado ele, daí, aí ele fica, tá, com aquela dor na garganta do diabo, ele fala, mano, mas o que você me deu pra tomar, né, eu não me senti eu mesmo quando eu tomei aquilo, dá lá, é só um pouquinho de magia orique, pra te ajudar a alcançar os objetivos que você quer, sem ter que ficar passando por anos de treinamento, e sem ficar se preocupando com conceitos fracos, como misericórdia, como consciência, como respeito, etc. E aí ela faz uma magia, que surge uma bola de fogo na mão dela, e aquela bola vai girando e vai parando, até que fica na mão dela uma máscara escura, e a roupa dela deixa de ser silver quill, e se forma aquela roupa de heavy metal, que o Zorik usa, com uma máscara de ferro também. Aí ela vai falar, o nosso mestre tem bons olhos pra você, né, a gente tem despionado há bastante tempo, daí o Kilian se liga que é por isso que ela falava parecido com o pai, que eles tinham uma escuta, provavelmente, e ele fala assim, a gente acha que você é muito promissor, que você pode alcançar grandes postos, e sair dessa coisa, e ter que ficar dando satisfação pro teu pai, desde que você aceite, vir com a gente e aceite, o nosso poder aceite, que a gente vai conseguir te dar aquilo que essa escola não vai poder. E aí ele nega, obviamente, ele fala que não, que não é isso que ele quer, que ela estava errada e tal, aí ela fica puta, ataca ele, eles entram em combate mais uma vez, ali no banheiro, ele estava ferrado, que a garganta dele, ele não estava conseguindo falar nada, e mais uma vez, o nanquínio dele aparece ali, né, ajudando ele com umas frases, né, tipo, ela tinha vindo assim, ah, você vai poder ser livre e tal, ele fala que não, e não sei o que, e aí, ela fala assim, ah, juntos a gente pode destruir todos os obstáculos, e aí o nanquínio dele fala assim, não, nós não destruímos, nós criamos, com isso na mente, ele faz ali, as magias e tal, cria uma luz enorme, que é uma luz que se expande assim, acaba atingindo ela e tal, e aí, ele tinha ouvido barulho lá fora, então, ela depois revela que alguns caçadores de magos, vieram ali junto com ela, que ela não estava sozinha, como era de se esperar, e aí ele era patético, aquela história e tal, mas aí ele pega e fala aquilo ali, né, tipo, ele fala algumas magias de luz, que acabou acertando ela, e ela é levada embora, daí tipo, um caçador de magos, um daqueles monstros quebra a parede ali, pega ela e vaza pela, arrebenta a parede e leva ela embora, quando ele vai para o salão, né, ele também usa uma magia de luz, que a, tipo, os caçadores de magos são cegos, eles vêm através dos, nos tendões que eles têm, assim, atrás da cabeça, aí, ele consegue cegar aqueles bichos ali, daí todos os estudantes, de todas as escolas ali, e senta a pua ali em cima do, daqueles insetos bizarros, e consegue matar os caçadores de magos, e aí, né, depois que toda aquela briga passa, a Dina consegue dar um remédio de ervas ali, para o Killing, que melhora a garganta dele, né, estava ela junto com o Carinha, que ela estava saindo, os dois ali, conversando, o Carinha, ele agradece o Killing, que ele fala, olha, não se preocupa que, que a menina fugiu, que o Killing já estava se sentindo frustrado, ele fala, não, não se preocupa que ela fugiu, se você alcançou o coração dela, como você alcançou o meu, eu tenho certeza, que você fez uma coisa muito maior, do que simplesmente prender, ou matar ela, você transformou ela, e talvez criou o caminho, para ela se salvar, desse destino terrível, que ela tem, seguindo o Zorik, e que isso pode até, se espalhar para os outros Zorik, lá dentro e tal, você fez uma grande coisa hoje, aí chega um pessoal ali, para cuidar, chega o pai dele, isso aqui, outros membros ali, do Silverquill, e aí ele até, manda uma mensagem, assim, para o coração do pai dele, ele vai falar assim, porque o pai dele, queria que ele fosse um eloquente, que é os magos, que dão nos dedos, e derrota a galera, ele manda para ele, eloquentes, não são os únicos, que podem criar, que não, são os únicos, que podem mudar as coisas, aí o pai dele, meio que aceita, dá um sorrisinho e tal, e temos um final feliz, aqui na história do Killing, vamos para a análise então, galera, esse conto ficou bem legal, ele tem, vários elementos interessantes, tem vários momentos de combate, tal, tem bem o rolê, tipo, as coisas que acontecem aqui, essas imagens, foi o que me fez fazer, aquela música do Silverquill, que na música, é como se fosse um Silverquill, dizendo não para o Zorick, falando, não quero nada com vocês, e tal, e aí, tipo, o rolê, assim, o Silverquill, eles tem essa ligação direta, né, com os Oric, meio que sem querer, foi revelado que o Extos, era um Silverquill, que deixou o Strixhaven e tal, então, esse poder que o Silverquill, tem de destruir inimigos, né, essa coisa um pouco mais violenta, acaba talvez, levando eles para o Zorick, a história foi boa, eu diria para vocês lerem, assim, as cenas de combate, foram bem legais, né, e tem várias partes, assim, dessas magias, que eles vão usando, que são várias rimas, assim, só que, na tradução do Google, fica horrível, né, tem que ser mais em inglês mesmo, eu gostei, assim, do texto, mas ele transparece bem, uma questão que eu vi algumas pessoas reclamando, principalmente, descendentes de asiáticos, porque toda a forma, de que esse personagem do Killian foi trazido, é completamente clichê, né, uma coisa que, quem é asiático, pelo menos, não aguenta mais, porque a gente que não é, a gente entende isso, a todo asiático, né, nos filmes, ou ele tem um rolê com a família, né, a questão ali do pai e da mãe sendo sempre presente, de ter que cumprir um destino, de seguir, né, o caminho da família, aqueles lances de honra, aqueles lances de, tipo, é, é uma coisa, assim, que quem tá dentro disso, não aguenta mais ter representações, né, étnicas, da qual eles pertencem, é, sendo colocadas dessa forma, e aí fica até uma crítica de escolha de autor, que eu adorei a forma como o texto da Simone foi, e deu pra perceber, assim, algumas coisas, principalmente pelo fato de que a Simone é uma personagem negra, e foi, o conto dela foi escrito por um negro, né, então, as questões raciais acabam transparecendo, mesmo que nas entrelinhas, né, a maioria das pessoas pode não perceber, mas quem já tá mais ligado em fazer uma leitura um pouco mais analítica, consegue perceber, e o texto aqui do que ele deveria ter sido escrito, por um asiático, que eu acho que ele, um asiático, uma asiática no caso, eu acho que teriam aparecido pontos, e a chave dos problemas, digamos assim, né, eu acho que seria diferente desse clichê de de novo, né, de, ai, cumprir as expectativas de um pai, de uma família e tal, né, é o tipo de coisa que a gente que não tá dentro da parada, a gente não para pra analisar, é, aqui no Brasil, principalmente a discussão racial asiática, ele é muito menor do que a questão negra, né, é, nos Estados Unidos isso acaba aparecendo muito mais, quem acompanha no Twitter, né, a comunidade de México, americana, vai ver muito mais exemplos disso, né, então, acaba que aqui é uma discussão um pouco silenciada, assim, né, eu acabei estudando um pouco disso na faculdade, essa questão do, o asiático no Brasil, ele é tratado como a minoria exemplo, né, tipo assim, ah, olha como eles dão certo, né, ó, os negros, né, ou, sei lá, os, as outras, não sei, tem várias etnias que são mais pobres, assim, não tem tanto sucesso, eu só, olha só, o japonês, não existe, eu já ouvi muito isso, que não existe japonês mendigo, né, ó, a gente tá um monte de chineses abrindo, abrindo estabelecimento, porque ele, o rolê deles é trabalhar, não sei o que, então, isso também gera, gera uma cadeia de preconceitos, falando, ó, o maluco ali, negro, tá pedindo esmola, mas é porque ele não se esforça, ó, os japoneses também são imigrantes, e também estão aí, né, então, isso é bem, acaba sendo bem problemático, né, isso vai mudar, né, de região pra região, quem vive aí mais em São Paulo, norte do Paraná e tal, vai ter mais contato com essas culturas, se você que tá me vendo, tá, sei lá, Mato Grosso, não sei, né, Rio Grande do Sul, são lugares que teve bem menos imigração asiática, então, isso não vai ser tão comum, né, mas são questões que vão aparecendo aí, eu fiz, um dos poucos artigos que eu fiz, na, na, na faculdade foi justamente da imigração japonesa aqui no, no estado, e de como a, a própria propaganda da ditadura, usava isso pra falar, ó, esse, esse aqui é o bom imigrante, ó, eles aqui trabalham e dão certo, né, então, usando a, a coisa, né, do exemplo japonês, pra dizer que quem não, não dá certo é porque é vagabundo, e daí tu vai pegar as entrevistas desses imigrantes japoneses, eles mesmo, eles desmistificam o que a imprensa botava, que eles falam, não, a gente, né, a gente tem uma cultura de agricultura e tal, só que a gente chegou aqui, o solo era completamente diferente, a mata que a gente teve que desbravar era completamente outra, a gente teve muita ajuda dos brasileiros, então, a gente, a gente, se não fosse pelos brasileiros, a gente não teria tido sucesso, então, os próprios imigrantes, né, trazendo à tona, tipo, elevando um pouco a ideia do caipira brasileiro, né, que a propaganda da ditadura, ela tentava botar o homem comum, né, do campo, como burro, como, a gente tem o personagem mais clássico, que é o Mazzaropi, né, Mazzaropi, se for pegar o nome, Mazzaropi, ele é descendente de italiano, então, rebaixando um pouco também, essas etnias aí, é, acabei indo pra um lado completamente diferente, mas só pra trazer um pouco, né, essa discussão da racialidade amarela aqui no Brasil, né, que é um assunto bem pouco discutido, assim, eu cheguei a ver um pouco na faculdade, por isso que eu tenho um pouquinho, um mínimo aí, ó, de domínio sobre o tema, aqui no Brasil. Certo, acho que era mais isso, tá, essas seriam as minhas críticas ao texto, é, eu gostei do texto, apesar de tudo, eu achei que a interação entre os personagens foi muito bem construída, interação do Killian, né, com a Dina aparecendo, o Quintório sendo, é, um coadjuvante legal ali dentro, né, essa conexão entre os personagens, achei que faltou, dentro, agora pensando em todos os textos, né, faltou aparecer a Ruta um pouco mais, aparecer a Simone, né, em conexão com os outros alunos ali, mas, querendo ou não, fica a ideia de que eles se conhecem, né, de que eles são um grupo ali, né, que, eventualmente, se a gente voltar pra Strixhaven, que talvez a gente vá ver eles de novo, talvez até numa aventura conjunta, ou coisa do tipo, né, tudo depende de quanto Strixhaven vai vender, né, isso a gente vai ter que esperar um pouco, Couchheim, saiu agora as notícias, que foi a edição de inverno, né, pra eles é inverno, pra nós é verão, que mais vendeu na história, então, quem gostou aí, igual eu, de Couchheim, pode ficar feliz, porque é bem possível que a gente vai voltar pra lá, dentro aí dos próximos anos, tá, e era mais isso, pessoal, gostei de acompanhar a história de Strixhaven com vocês, foi bem da hora, agora é bola pra frente, tá, eu acho que ainda deve sair de conteúdo de Strixhaven, é, um alpha, eu vou ver ainda se vai dar tempo de gravar, talvez semana que vem sai, e, eu quero postar os mesões de Commander, com os Commanders, né, que são os pré-cons aí, de Commander 21, que são do tema de Strixhaven, e devo postar o gigante de duas cabeças, que a gente fez, né, com a, com os nossos kits de pré-con e tal, então, eu acho que é mais ou menos isso, tá, vai ter um alpha e as gameplays, acho que de lore, por enquanto, era isso, vamos nos preparando agora, pra Modern Horizons, e principalmente, pra Forgotten Helms, quero retomar aí, os vídeos da lore, de D&D, de Forgotten Helms, pra gente chegar tinindo e preparado, na coleção, de julho, beleza? era isso então, galera, obrigado, foi massa, valeu, abraço! E aí, e aí, Tchau, tchau.